Olá, a Embraer de São José dos Campos realmente é um verdadeiro orgulho verde-amarelo. Após superar uma grave crise que atingiu toda a aviação do planeta em 2008, deu a volta por cima e comemora a cada dia incontáveis vitórias. Recentemente, a empresa anunciou a venda de oito jatos modelo 195 para a empresa aérea alemã Lufthansa, no valor de US$ 338 milhões. Com a nova aquisição, a companhia alemã passa a ser a maior operadora de jatos da família Embraer na Europa continental. Já que em 2007, a empresa havia feito um pedido de 30 aeronaves 190 e 195 para sua frota. A Embraer já recebeu mais de 900 pedidos firmes de compra de jatos dessa família e entregou 700 aeronaves em todo o mundo. Isto só comprova o que eu digo e repito, o melhor do Brasil são os brasileiros. A Embraer já recebeu mais de 500 pedidos. 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 Obrigado.